Jogamos juntos na Escolinha do Marcelinho e o Davi depois mudou para a Escolinha do César Sampaio e depois o Davi foi para o São Paulo, eu fui para o Corinthians e perdemos um pouco do contato. Voltamos a nos encontrar no Mundial Sub-20 e aí depois de lá mantivemos o contato acabei indo para o Shakhtar, depois ele estava no Benfica e foi para o Chelsea e naquela época quando o Chelsea estava interessado no meu futebol o Davi foi um dos caras que apoiou, que incentivou bastante que mostrou para a diretoria do Chelsea que poderia me levar para o Chelsea então é um cara que é um amigo que eu tenho dentro do futebol que eu conquistei dentro do futebol e com certeza tenho um carinho muito grande por ele vou levar ele, mesmo depois que encerrar a carreira ele vai ser um grande amigo meu.